Fala galera, diga olá o nosso bebê. 5 animais que são capazes de derrotar um crocodilo. E você sabe quais são? Então fique nesse vídeo para você descobrir. Vamos ser bem honestos. De todos os animais, o crocodilo está perto do topo da lista daqueles com quem nunca queremos brigar. A maioria de nós sabemos que não é fácil vencer um crocodilo. Claro, a não ser se ele ainda for um filhote. Por isso, existem animais por aí que se atrevem a desafiá-lo, começando por um tigre e até mesmo um bando de leões famintos. Os crocodilos são os maiores rébitos hoje na terra. Eles são encontrados, quem quiser encontrá-los né, na África, Ásia, nas Américas e também na Austrália, ou seja, em quase todos os continentes. E ele está no topo da cadeia alimentar. E uma curiosidade sobre este animal, é que eles, depois das aves, são os parentes mais próximos dos dinossauros. Digamos assim como se fossem primos. Os crocodilos podem ser assustadores, pois eles têm grandes dentes e são bem afiados. Usados para prender a sua presa. E ele tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal. E a sua alimentação é a base de quase tudo que entra na água, ou estar à margem dela. Então, como eu disse, o crocodilo é considerado um dos animais mais ferozes do reino animal. E depois que essa fera abocanha algo, meu amigo, já era. Mas nesse vídeo, você verá o contrário. E foi bem difícil encontrar vídeos que mostrassem isso. Mas os que eu encontrei, você irá conferir agora. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vida de Animal. E eu só te peço para você deixar seu like, inscreva-se no nosso canal porque é de graça, ative o sininho de notificações para que o YouTube envie para você os próximos vídeos que eu publicar. Então, bora começar. Elefante. Esse elefante peso pesado mostrou do que ele é capaz ao encontrar um crocodilo. E você pode pensar que ele estava brincando na água. Mas na verdade, ele está atacando o crocodilo que estava dentro do lago. O elefante vai empurrando como se ele fosse um brinquedinho. E então, começa a pisotear o crocodilo com uma das patas. E normalmente, um elefante africano pode chegar até 6 toneladas. O crocodilo não esboça nenhuma reação. E em seguida, o grandalhão pega o crocodilo com sua tromba e joga de um lado para o outro. Ele acabou rapidinho com esse crocodilo sem fazer nenhum esforço. Búfalo. Não é de se espantar. Quando um búfalo faz um crocodilo voar, que cenas chocantes. Imagens já foram registradas de um búfalo africano com seus enormes chifres, fazendo um leão voar através dos ares. Aliás, ninguém gosta, né, de levar uma chifrada. Ninguém merece. Eu acho, né? Então, nunca subestime o poder deste animal. Dizem que ele tem uma memória excepcional, capaz de lembrar de quem o feriu. Mesmo após muito tempo, ele dá o troco. Não pense que um búfalo é presa só de leão. Para falar a verdade, qualquer animal na África está sempre ameaçado. Um búfalo corre risco até quando vai beber água. Um búfalo adulto pode pesar mais de 800 quilos. E ele é considerado um dos animais mais perigosos da África. E o que torna o búfalo um dos animais mais bem-sucedidos do reino animal é a sua grande família. Onde cada um membro protege o outro. E quando um búfalo está em perigo, imediatamente o outro vem para ajudá-lo. Porque família é pra isso, né, pessoal? E instintivamente, irão eliminar o agressor. Mexer com o búfalo africano é mexer com toda a manada. Aqui, dois búfalos estavam se refrescando. Deitado à beira do rio, um crocodilo se aproveitou da situação e agarrou um deles na perna. Por ser grande e forte, o búfalo arrasta o crocodilo para fora da água, onde é atacado pelos outros búfalos. E por duas vezes, o búfalo joga o crocodilo para o alto. E nesse momento, foi possível observar que o crocodilo já está até ferido. Tigre. Os tigres são animais astutos, considerado o maior felino do planeta. E diferente dos leões que vivem em grupo, o tigre é mais solitário e extremamente territorialista. Eles são predadores incríveis. Vivem na Ásia, sendo um predador do topo. Eles têm um cardápio bem vasto de possíveis presas. Nas terras asiáticas, não há predador que possa bater de frente com um tigre adulto. Mas na água, ele tem um rival que pode dar dor de cabeça. Mas mesmo assim, ele pode ser caçado. Nesse vídeo, você conhecerá a história de Mashi, uma forte tigresa que ficou conhecida por matar crocodilos. E eu nem preciso te dizer da sua poderosa força. O vídeo já diz tudo por si só. Isso aconteceu no norte da Índia, onde Mashi, uma vez lutou com um crocodilo enorme, de 4,20 centímetros de comprimento, bem na frente dos turistas. Ela girou, torceu e matou em poucos minutos. E isto foi incrível! E da Ásia, voltando para a África. Leão. Leões e crocodilos já foram muitas vezes vistos confrontando-se na água. Aqui, parece que o leão diz para o crocodilo. Fica longe de mim, ou você vai ver do que eu sou capaz. E é claro que você sabe que o crocodilo é bastante ágil e bem rápido. E pode facilmente atacar um leão e afogá-lo. Porém, já em terra, seus movimentos são lentos. Mas os leões preferem evitar as suas investidas. Mas isso não quer dizer que a força da mordida desse réptil diminui em terra. E se o felino vacilar, com certeza vai virar banquete. Já era. Vamos conferir essas imagens, onde uma leoa ataca um jovem crocodilo. E depois, ela não quis dividir o resto com um bando. E saiu dali com mais de mil. Já pensou? Mas que leoa graciosa, hein? E foi o que aconteceu com esse pobre crocodilo. Crocodilo. Hipopótamo. Eu sei, eu sei que você já passou por dias ruins. E quem não passou? E foi o que aconteceu com esse pobre coitado crocodilo. Eu não sei como esse crocodilo conseguiu se meter em uma baita encrenca. Por algum motivo, ele veio parar no meio de vários hipopótamos. E se arrependeu da brincadeira. Os hipopótamos começaram a atacá-lo ferozmente de modo bem agressivo. Que quem conseguisse colocar a boca no crocodilo, mordia ele. E por incrível que pareça, ele conseguiu sobreviver para contar a história. Gente do céu, coitado dele. Um milagre mesmo. Ele conseguiu escapar de tantos hipopótamos. E olha que os hipopótamos tem uma boca enorme. Bem pessoal, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Valeu por você ter chegado até aqui. Já curtiu o vídeo? Deixou seu like? Se inscreveu se você não é inscrito? Então, muito bom. Obrigada e até o próximo vídeo pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho